Bem-vindos ao mundo! Zurique! Estão aqui junto do aeroporto, onde tudo acontece. Aqui fica a pista de aterragem, onde os aviões de ciclo de futebol, a baixa altitude, sensivelmente, 10 metros já nesta zona daqui, vindo mais ali atrás e depois, à frente, chegam à Azteca Zero, que é a aterragem. Vamos lá virar o... Acabou de aterrar. Mais uma vez a fazer rumo os pneus. Lá estarão, penso eu, as pessoas a bater palmas.